E aí Mais uma vez, Friday, Deus do céu Isto é a quinta vez que eu estou a gravar E eu já estou muito cansado Estão cansados 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 Há, esta vez que existem É um jogo Ah, dizem-me já Este jogo, eu sei que muita gente gosta Mas pá, que se Tipo,ERA na Steam Agora, até dia um Depois de um, passa a ser de 30 a 40 anos. Pronto, Norte América. Eu vou perder, porque eu não sei falar americano. Eu só falo em inglês. Eu vou jogar com as meninas topadas de tudo. Eu não consigo voar... Ninguém, ah, aqui. Ninguém, ah... Ninguém, ah, também ninguem os zapatos disto. Foi incrível. Mas, porque eu não consigo voar... Não, mas, tudo! Que furo, tudo! Americano é tudo level alto. americano é tudo level alto vai ser aleatório isso é que eu gosto os mapas sejam aleatórios os mapas são aleatórios a produção é a quinta vez que eu estou a gravar porque isto não deu para gravar quatro vezes antes eu peco a canaica morreu para onde é que eu estou a fugir estou a fugir para lá vou fugir para longe de todo o mundo eu fui para a praia não, o campo não é real nada é real eu gosto muito desta personagem porque eu o concerto bem também e sim, o campo é real e isso também que eu estou a ver agora soube, é muito real chaves do carro boa agora eu não vou conseguir fugir sem mim mapa eu vou achar a casa do Jason para poder matar ah, não dá eu já não sei onde é que é a casa do Jason era para ser num sítio mas já não é não, eu quero isto isto é um membro essencial para ti porque com isto vozes do Jason o canivete é a melhor arma que são quâs O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jason está me... Ah, eu vou abrir isto Eu acho Não, ele ainda não abriu esta porta Ok, ele já está Eu vou fugir O que é isso? Já? Já tome Já? Tome Já Quando alguém morre Vira o Tommy E já Alguém morreu Se fudeu Se fudeu Se fudeu E ruim E cheio E tudo Oh não Será que o Tommy vai reparar A espingarda? A espingarda? Tome 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 Sim, não vais escapar, Tommy Ai, não Não vais Para trás Para trás Acho que É isso Ai, eu é que sou É isso Isso É assim mesmo Com certeza Olá, bora O meu rapaz Não tira Então o que guarda É muito fraco É um sistema Que lhe tem que mexeram Eu vou fugir... Por favor, Jason. Não venha para mim. Ai, não, não. Eu vou fugir. Mas ninguém vai fugir, a não ser eu. Não! Não, não. Não, não. Não, não. Ok, tudo bem. Time para sair daqui. Vou fugir sozinho, até logo com meus maneiros, até vou dar aqui umas volteias, que já foge, ai agora estou a ver, eu fui muito besta, ai ai, os gays vão ficar bem chateados, porque eles é que arrumaram tudo, e eu, o besta, fugi sem nenhum deles, os gays devem estar muito chateados, ok, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, eu dei-me de risadas, eu acabei de dar risadas, só estou aqui a ver um pouco o seu joguinho, mas bom, hum, até mais, e até ao próximo vídeo. Espere, e eu vou.